A checa poeira educativa, vamos a mais uma aula de hoje. É, faremos um pouquinho de força de abdômen e de braço, pra gente ficar com o braço um pouquinho mais firme, e o abdômen também, que é essencial pra fazer todas as atividades do nosso dia a dia, né? E, gente, vamos depois fazer os movimentos de ataque, de fugitivo, todos de fugitivo, de ataque, junto comigo. Bora lá! Já vamos na ginga, na ginga não, já vamos no fortalecimento. Deixa eu pôr outra música. Pronto. Ó, vamos trabalhar essa prancha aqui, ó, já daqui. Vou descer, pisa a mão no chão, vai andando. Andou? Desceu. Segura. Voltou. A gente só pode fazer dez, tá? Segura aqui. Foi. Desceu. Voltou. Voltou. Na quarta, hein? Segura. Voltou. Só mais cinco. Voltou. Voltou. E aí. Segura. Estreito, um pouquinho. E aí. Voi. Segura. Tá vendo aqui? Só mais devagar. Vamos fazer esse aqui, ó. Trabalhar mais um pouquinho só de força, tá? Esse é legal, ó. Já ficava com a diagonal. Se não conseguir tirar os dois, fica com as pernas só. Não precisa tirar a mão. Volta devagar. Relaxa. De novo. Dez desse é ótimo. Contou. Veio. Vai queimando de baixo para cima. Vamos fazer agora os movimentos. Dois. Pode descender o caminho. Tadinhando. Na ginga, a gente vai fazer o movimento do primeiro para o último. Fugitivo. Todos os movimentos são com as pernas perto da frente. Ou, como a gente fala, dando um passo. Bom? Ó. Meia dor de frente. Deu um passo. Foi. Fugitivo. Ponto. Fugitivo. 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 Dingo, vençam. Depalha a chapa. Armada. O que é? Na próxima agenda, com jejum. Agora. Ai, 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 foi. Meia rua de compasso. Martelo voador. Martelo voador. É isso? Acho que não acabou. Ó, treino leve, fácil. E ai, o que eu deixo de lição de casa? Mais uma vez, todos os golpes que eu fiz, né? Porque a gente costuma treinar bem mais. Mas para o vídeo não ficar longo. E vocês treinarem, né? Bora lá. Quero ver. Um beijo, um queijo. Muito obrigada. Tenham uma boa semana.